Fala seus lobos, sejam bem-vindos a Tio Players, eu sou o Sandálias, mais uma vez estamos aqui e vamos falar sobre esse filme chamado A Oferenda da Tempestade Oferenda da Tempestade Então, é um filme, é um filme cheio de trama entre tramas e subtramas, né, mas é um filme que conta como se fosse um terror psicológico uma coisa psicológica o filme, né, começa, tudo começa, né, com um pai matando um bebezinho pequenininho de uns 4 meses, mais ou menos, sufocado, beleza, ele tá lá no enterro, beleza não, né, que é uma coisa horrível de fazer mas, eu digo assim, o cara faz isso, né, mostra, não mostra ele fazendo, ele mostra, dá a entender o que ele fez daí, dá o enterro da criança e tal, ele corre pra lá, no corpo, no caixão da criança e pega o corpo da criança e tenta fugir daí tem uma policial que daí fala, vai lá no pai e consegue pegar ele daí descobre que ele tinha algum corpo da criança, que ele tinha matado, ele vai preso né, que a sogra viu ele saindo do local onde mataram a criança e tal beleza, daí tá, esse cara tá preso daqui a pouco ele começa a morrer, esse cara morre daí outra pessoa morre daí tudo de morte súbita, uma morte estranha de alguma forma daí beleza, daí todo mundo fala assim o que tá acontecendo? daí tudo acontecendo e essa, essa policial, né, que, e que tá investigando o caso também teve o caso da irmã dela, que foi assassinada pelo pai também ou pela mãe, pela mãe, pela mãe, né, e também assassinada e e ela não entendeu muito bem que ela era irmã gêmea dela e tal e matou ela, e a tia dela conseguiu salvar ela então a tia dela meio que cuida dela também tipo, mora junto com ela na casa, com o marido dela só que tipo, é meio estranho que a mulher, eu não sei se ela é espanhola ou ou algum lugar da Espanha ou um outro lugar, né, que fala espanhol mas o marido dela é americano, é tipo, o americano eles ficam conversando em inglês no filme e o filme, no caso eu vi dublado, né, mas tipo e tipo, eles falam espanhol no filme vão dizer que o filme é espanhol daí o marido dela é inglês, né, tipo, o marido dela é inglês ou ele tá falando inglês por quê? ainda ficou meio estranho, ficou meio confuso por que ele fala inglês no filme mas, obviamente, tirando isso, ficou um pouco confuso, né é, tipo, o marido dela e ela conversam em inglês, mas o filme é espanhol tipo, é em espanhol e eu fiquei meio perdido, assim, nessa parte, assim por que o marido dela é inglês? por que não traduziram também, dublaram o marido dela falando tudo em português? por que que relevância esse filme? eu não entendi muito bem daí, beleza daí tá ela tá lá investigando o caso, descobrindo e tal descobre esse linderman dela também que acha que também aconteceu a mesma coisa daí, tá, beleza ela tá lá investigando ela vai cada vez se aproximando mais do possível o louco daí ela descobre que tem um demônio que tira que faz que seria o grande responsável por esse assassinato, né todo mundo, digamos todo mundo que morre assim que seja esse demônio que matou né daí ela não entende nada disso e ela começa a investigar e investigar e vai investigando cada vez mais fundo né e o pessoal que fica na volta dela vai morrendo né, tipo a mãe dela um amigo dela que é um policial também né e várias pessoas vão morrendo tudo em volta dela né e ela vai estranhando né e vai entender e achando que é esse demônio mesmo começa a falar e vai meio que pensando que é esse demônio que tá matando mesmo ou alguma pessoa que tá fazendo em oferenda pra esse demônio porque no filme chama oferenda a tempestade então é fica meio que achando que essa oferenda a tempestade é pra esse demônio que chama escuna e é tipo um demônio que fica sobre o peito da pessoa e a pessoa morre é sufocada e tira o ar da pessoa né é tipo um demônio do sono dizem que eu já vi várias histórias que pessoas que tem paralisia do sono que na verdade é esse demônio que fica em cima do do peito da pessoa pisando a pessoa fica sem ar né e não consegue respirar por um tempo deu beleza né vamos ver o que tá acontecendo esse filme porque ele tem muito sobre trama né trama que tem essa trama dela tentando descobrir o que aconteceu com a irmã dela o que aconteceu com ela o que aconteceu com a mãe dela que tava sumida né tem essa trama desse tal demônio tem uma trama de uma seita que ela não sabe o que é que eles estão falando dessa seita que ninguém pode saber e ela fica ainda atrás essa seita não é mostrada até o final do filme e não é bem nem mostrada que essa seita tipo tem uma seita que cultua esse demônio que fazia que morava no lugar em Bastã e que cultuava esse demônio que fazia oferentos pro demônio e essas oferentos que era uma filha de até um ano que eles diziam que essa criança de bebê no caso de até um ano de idade ele transitava entre todos os mundos entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos então se eles matassem essa criança e enterrassem num local específico mágico eles poderiam obter o que quisessem então muitas pessoas que fizeram essa oferenda hoje são ricas né todas elas pediram poder, dinheiro influência sei lá e ficaram ricas então essa oferenda que eles faziam pra esse tal demônio daí papo vai papo vem ela começa meio que trair o marido dela com o juiz que ela é meio que apaixonada e ele é apaixonado dela daí esse juiz no final do filme né ele revela que na verdade ele fazia parte o pai dele já era o tipo o grão-mestre da seita e ele fazia meio que uma parte também não diretamente e ele meio que tá desde o começo do filme tentando proteger ela de encontrar respostas pra essas perguntas dessa seita aí que matava essas bebês de meninas aí de até um ano daí tá no final do filme tá uma das mães lá que descobre tudo isso sobre a seita e vai atrás lá onde tá os corpos dos bebês que ela queria o corpo do bebê dela de volta daí o cara acaba matando ela porque ela essa mulher chama Yolanda atacou a policial né daí tá beleza tá lá né atacou a policial ela vai lá e o cara vai lá aparece do nada né eu acharia bem estranho o que que tá fazendo aqui o que que tá fazendo aqui eu vim aqui investigar que tá vindo atrás de mim tá me perseguindo eu acharia bem estranho daí ele mata essa mulher essa Yolanda daí ela quando ela vai olha pra essa porta ela já se toca na hora e fala assim ué isso tá estranho o que ele tá fazendo aqui essa seita ele disse não sabia nada agora ele tá aqui aparecendo então ele tem que tá envolvido de alguma forma daí ele revela que tá realmente envolvido mas ele meio que entendeu os motivos do pai mas ele não participava diretamente mas ele queria proteger ela né e a filhinha dela que ela tinha um filhinho na verdade chamava Iba não sei se é filho ou filha agora eu fiquei em dúvida ela tinha um bebezinho pequeno até um ano também antes de um ano né e que ele tava tentando proteger ela e o filhinho porque eles queriam pegar ela também porque ela também participou da seita e não fez o sacrifício ou a oferenda que tem que fazer e daí ele tava tentando proteger ela e tal né e todo mundo que participava dessa seita se não se fosse meio que descoberto né eles se matavam cortavam o pescoço davam um tiro então meio que sempre se matava todo mundo que participou dessa seita ou não entendia se é pra não passar informação ou se é o demônio que vinha buscar eles quando eles eram descobertos ou quando eles faziam alguma coisa que tava em desaprovação com esse tal demônio que eles cultuavam deitar beleza deitar esse cara lá e o juiz né ele é juiz tava dormindo com a policial né ela tá aí do marido com ele e tal daí eles tão lá conversando e papo vai pro vento agora eu vou ter que te matar eu não queria eu vou ter que te matar pra continuar né em segredo nossa seita e tal ela tava com uma arma embaixo da blusa dela e vai e mata o cara e consegue meio que encerrar né que não consegue pegar o pai dele que é o grã-mestre mas consegue pegar ele né que ele meio que tava matando todo mundo que tá envolvido com ela que meio que iria ajudar ela a descobrir sobre essa seita então o cara enquanto ela chegava perto de uma pista né pra tentar desachar essa seita o cara tentava apagar a pista pra não continuar a investigação e ele não precisava matar ela no final então ele no final ela conseguiu descobrir tudo e ia descobrir tudo sobre isso né ela entra num mausoléu lá que tá todos os corpos do bebê em cima tipo ali que colocaram as oferendas né depois que o bebê é assassinado então todos os corpinhos do bebê lá e ele ia matar ela ali pra tipo continuar escondendo essa seita e continuar essa loucura olha é um filme interessante não vou dizer que é um filme é um filme que fica um bebê esses filmes que são muito psicológico em detalhe eu fico meio confuso né mas é um filme com muita trama diferente né porque ela tem essa trama desse marido dela que saiu pra ir lá ver o pai dele também que tava doente e tal investigar e vai levar o filho ou filha dela não sei se chama Ibá não sei se é filho ou filha e eles conversam em inglês não entendi porquê tem esse juiz que é apaixonado por ela ele começa a ter um caso com ela quer defender ela pra não descobrir sobre essa seita e tem ela que tinha uma irmã gêmea que foi também assassinada e talvez ela também é a irmã é existe tipo é muita subtrama muita coisa que tá acontecendo no filme que tu fica meio confuso de entender né tipo mulher é uma irmã dela ou esse marido dela ou o juiz tem muita subtrama pra você entender é um filme interessante mas eu fiquei um pouco confuso no filme né quem entendeu melhor pode falar aí nos comentários dá a sua opinião que você achou do filme é um filme Netflix né que tá aí é recente né e vamos ver o que vocês acharam aí da sua opinião é isso aí não esqueça de escrever e tchau o que você achou é um filme que você achou